Olá, galerinha! Bem-vindos a mais um programa Tô de Férias. Eu sou a professora Coca e juntos vamos comandar esse programa que está tornando as suas férias mais divertidas, não é mesmo? E hoje tem mais dicas incríveis de atividades para você. Começando com a galerinha do Show de Ciências, que arrasam nos experimentos. O Show de Ciências, pessoal, é um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e conta com uma equipe de alunos de graduação e é coordenado pelos professores Sandra Schneider e Carlos Chiguet da Escola de Engenharia de Lorena. Lembrando, essa equipe é totalmente preparada para realizar os experimentos. Olha, eles também seguem todas as regras de segurança. Então, não façam isso em casa, tá? Galerinha, olha só! Agora, com tudo explicadinho, podemos continuar com o nosso Show de Conhecimento. Galera, será que é possível amassar um galão de água de 20 litros apenas com uma mão? Bom, eu não conseguiria. Precisaria de muitas pessoas para me ajudar, não é, galera? Porque exige muita força. E eles, será que vão precisar de ajudinha também? Vamos descobrir? Tá na hora do experimento! E agora, no Tô de Férias, eu sou a Rafaela. Eu sou o Gilboi. E eu sou o Vitor. E para o nosso próximo experimento, nós vamos precisar de uma cobaia muito forte. Você aí de casa é forte? Faz assim, deixa eu ver seus músculos. E bom, nós temos uma cobaia forte também. Lucas, pode entrar! Bom, Lucas, nós precisamos que você amasse esse galão e dê um abração nele. Sim, finge que é a pessoa que você mais ama nesse mundo. E aí, pessoal, tá amassando? Não tá rolando não, hein, Rafa? Mas, vamos dar um incentivo para ele, Vitor? A pessoa que você mais ama, ela é loira ou é morena? A minha mãe é loira. Então, loira? Agora sim. Lucas, agora você vai abraçar esse galão como se fosse a sua mãe. Então, dá um abração forte. Vamos ver se agora vai. E não deu, pessoal. Mas, muito obrigada, Lucas. Bom, pessoal. Mas agora, aqui no Show de Ciências, eu vou provar para vocês que nós conseguimos amassar esse galão com uma mão. Vocês duvidam? Então, vamos lá. Primeiro, o Giovanni vai colocar álcool dentro do galão. E agora, a gente vai dar uma mexidinha. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar fogo. E aí, pessoal, o que vocês acham que aconteceu aqui? Quando a gente está com fogo dentro do galão, as moléculas de ar ficaram muito agitadas e todas elas saíram pela boca do galão. Quando eu coloquei a mão, eu impedi que as moléculas de ar voltem para dentro dele. E por isso, a pressão externa se tornou maior do que a pressão interna e o galão foi amassado. Agora, se eu tirar a mão, as moléculas voltam para dentro do galão e ele volta ao seu tamanho original. Oh, lembrem-se, pessoal, nós aqui do Show de Ciências somos treinados para todos esses experimentos. Então, não façam isso em casa. Esperamos que vocês tenham gostado e estejam aproveitando as férias para fazer ciências. É isso. Tchau, pessoal! Galera, fiquei tensa aqui, hein? Ainda bem que deu tudo certo. Viram como tudo fica fácil se deixarmos por conta da pressão atmosférica? Essa galerinha do Show de Ciências é incrível, não é? Faz com que a gente entenda várias coisas à nossa volta de maneira muito mais fácil. Mas acho que não vai dar para ser ajudante dessa turminha, não, viu, gente? É muita emoção. Eu vou ficar aprendendo daqui mesmo, tá? Beijos para vocês aí do Show de Ciências, hein? Vocês arrasam! Bom, dando continuidade ao nosso programa, você já reparou que as nossas brincadeiras são muito parecidas com os jogos que vemos na TV? Vamos descobrir estas e outras curiosidades. O professor Emerson vai nos mostrar um pouquinho sobre isso. Sabe por quê? Está na hora de brincar! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson, de Educação Física. E hoje, aqui no Tô de Férias, nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos. E aí, quem gosta de bater uma bolinha? Todo mundo, né? Mas, antes disso, umas informações bem interessantes para vocês. Vamos falar do conceito de jogo e de esporte. O jogo, ele é uma atividade de caráter lúdico, ou seja, uma atividade divertida, com regras que são definidas pelos próprios participantes. Essas regras são simples e em pequena quantidade. E o grande objetivo do jogo é o lazer, é a diversão. Já o esporte, ele possui regras que são pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade. Por exemplo, a FIFA no futebol, a FIBA no basquete e a FIVB no vôlei. Também no esporte, a competição e a busca pela vitória é o principal objetivo. Por exemplo, no campeonato brasileiro, os times grandes lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, eles não entram no campeonato para se divertir. Eles entram no campeonato para ganhar, para buscar a vitória, para buscar os três pontos. Então, essa é uma característica marcante dos esportes. Vou falar agora de alguns exemplos de jogos que foram criados a partir das modalidades esportivas. No futebol, nós temos o gol a gol, tem-tem ou centro-avante. Já no vôlei, nós temos o três-corta. E no basquete, o vinte e um. E aí, você já jogou algum desses jogos? Gostou? Como é que foi? Vou aproveitar agora e lançar o primeiro desafio para vocês. Bem simples, bem tranquilo. Qual o nome da entidade que rege o futebol a nível mundial? Vou repetir a pergunta, hein? Nome da entidade que comanda o futebol a nível mundial. Essa é fácil, hein? Tem que saber, tem o nome de um jogo que é bem famoso também. Vamos lá. Meus parabéns. Quem respondeu FIFA está correto. Agora, vou citar alguns jogos populares. Que vêm lá desde os tempos dos nossos avós. Temos a queimada, que é a campeã de participação na escola. A bandeirinha, que é bem popular também. Mãe da rua. E o taco, que é o terror das vidraças das vizinhanças. Então, se vocês forem jogar, tomem cuidado, tá? Vou aproveitar essa deixa e lançar mais um desafio para vocês. Mas antes disso, vou pegar dois materiais que são importantes para este desafio. Então, já estou aqui com uma bolinha e uma garrafinha. E o nosso desafio é sobre o jogo de taco. Também chamado de Betis em algum lugar. O que acontece se... Eu derrubar a casinha do adversário. Pense bem. Hum, será que é isso mesmo? Tem certeza? Aê, meus parabéns. Exatamente isso. Se eu derrubar a casinha do adversário, eu e meu parceiro, nós recuperamos o taco. Bem, tem vários jogos, tem várias brincadeiras que a gente pode aproveitar nas nossas férias. O grande desafio para vocês é reunir os seus amigos, reunir os seus familiares e aproveitar todas as opções que vocês têm à disposição. Joguem, brinquem, se divirtam e aproveitem muito bem as suas férias. Um abraço do professor Emerson e tchau! Que legal, gente! Muito interessante entendermos as diferenças dos jogos, não é mesmo? Mas a hora de brincar ainda não acabou. Nós vamos para um pequeno intervalo e já já voltamos. Fica aí! Hoje temos um desafio para você sobre o assunto do nosso experimento. Vamos ver se você também é curioso como a galera do Show de Ciências. A pressão atmosférica que ajudou a amassar o galão é bem maior no nível do mar e menor em cima de uma montanha. A pressão atmosférica que ajudou a amassar o galão é bem maior no nível do mar e menor em cima de uma montanha. Acertou se você falou verdadeiro! Parabéns e até o próximo quiz! Já estamos de volta! Quem aqui gosta de jogar peteca? Isso mesmo! Muito bom, né, galera? A professora Isa trará uma proposta divertida para jogarmos a preguiça para longe. Vamos acompanhar? Já está na hora de brincar! Olá! Eu sou a professora Isa e a gente está aqui no Todférias para aproveitar para fazer um monte de brincadeiras e jogos com vocês, ok? Eu vou apresentar para vocês um esporte muito legal, que era uma brincadeira. Muita gente conhece como brincadeira, mas ele virou esporte oficial, com as suas regras, tem a sua confederação e tudo mais. Nas regras oficiais, ele é meio parecido com o outro esporte que vocês já devem ter visto. Na verdade, os dois esportes, né? O vôlei e o tênis. Tem uma altura de 2,43 no masculino e tem 2,24 no feminino, que existem equipes masculinas e femininas. A peteca oficial é parecida com essa aqui. Olha só o tamanho. Tem as 4 pênals também, ok? Só que aqui, no Todférias, o que a gente vai fazer? Você vem comigo, então? Nós vamos montar a nossa peteca para a gente poder jogar, ok? Então vamos lá. O que a gente vai usar? Pega aí na sua casa. Eu vou usar 3 folhas. Eu peguei folha sulfite, tá? É até rascunho, ó. Já está até ousada. Não precisa jogar fora essa folha que você quer jogar fora aí. Pode deixar. A gente vai montar a nossa peteca agora. 3 folhas sulfite. Uma sacolinha de plástico. Essas sacolinhas de supermercado mesmo. Vai dar super certo. Uma tesourinha sem ponta, tá? Para a gente poder cortar. E uma opção, uma sugestão que eu achei interessante, eu experimentei. Uma meinha velha que você tiver, tá bom? Vamos lá. Você vai pegar as 3 folhas de rascunho. Lembrando que o papel pode ser também revista velha, o jornal também é interessante, tá? A folha sulfite é um pouquinho mais durinha, mas a gente vai fazer com ela aqui, para vocês verem. Você vai amassar. Pode amassar todinha ela, as pontas. Vai fazendo uma bolinha, amassa bem. Aqui, ó. Pode amassar bem, aperta. É isso aqui que vai ficar, tá? Pode pôr aí em cima da mesa, dar mais uma amassadinha, porque vai ser uma bolinha um pouquinho encharcadinha, tá? Para parecer bem a peteca. Você pode pegar a bolinha e colocar dentro da sacola. Nesse momento, não precisa cortar nada aqui, ó. A bolinha já está aqui dentro. Ajusta a sacola certinho aqui. Segurou bem na base. Vai amarrar. Puxou aqui, ó. Aqui você já tem uma peteca. Depois a gente vai cortar essa alcinha aqui, tá? Mas aí vou te dar uma outra sugestão. Lembra que eu falei da meia? Por que que eu experimentei com a meia? Ela vai deixar mais macia a peteca, né? E a peteca, ela tem uma base, que é de couro, que na hora de você rebater, vai ser melhor, ok? Então aqui, a outra sugestão é pegar a bolinha, colocar dentro da sua meia velha. Não joga, ó, não joga papel nem meia velha, viu, gente? A gente aproveita tudo. Daí a gente vai dobrar e você vai colocando pra dentro da meia sem sobrar nenhum pedaço de meia, tá? A gente vai até o final. Ela vai ficar mais macia na hora de você rebater, na hora que você estiver jogando. A gente vai pegar a bolinha de papel, colocar dentro da sacolinha de plástico, ajustar, segurou de novo aqui na base, vamos dar um nozinho. coloquei aqui dentro, puxei bem, não deixe que fique frouxinho, não. Pode apertar bem. Assim. Agora sim, a gente vai cortar a alça com a tesoura, dando preferência à tesoura sem ponta. e aqui a gente vai ter uma peteca. Temos uma peteca? Agora vamos jogar. Agora que nós temos a nossa peteca, vamos lá jogar, ok? Eu coloquei aqui um barbante pra gente poder dividir o espaço. E como eu falei no início, né, a peteca é um esporte oficial e ela tem a rede que divide o espaço. Ok? Também ela pode ser jogada com equipe dupla, né? São duas pessoas, são duplas. Aqui a gente vai experimentar de uma forma diferente que é simples, tá? Eu vou chamar meu colega pra jogar comigo. E pra começar o jogo, a gente vai destacar também. Você pode fazer na sua casa, conforme o seu espaço, delimitar o espaço, colocar uma linha de fundo pra poder destacar e a gente começar o jogo. Toda vez que a peteca cair, você vai até a linha de fundo e saca, ok? Vamos lá? É isso aí, pessoal. A gente tá aqui, não tô de férias, e continue se movimentando daí também, ok? Beijão! Nossa, que legal, galerinha! Eu brinquei muito de peteca quando eu era criança. Não, não faz tanto tempo assim. Tá bom, vai, mais ou menos. E continuando com nossas atrações de dicas pro período de férias, me responde. Você é fã da cultura pop? Se sim, você não pode perder nosso próximo quadro. As teachers Vanessa e Lola nos trarão curiosidades sobre a banda Now United, uma banda global com integrantes de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil, viu? Legal, né? Olha, eles fazem o corpo e o coração da garotada balançar. Vamos acompanhar? Está na Hora da Cultura! Odei, odei, odei O-e-o I see you on my way Lola O-e-o Odei, odei, odei Lola Nossa, eu tava ouvindo a música e eu tava super empolgada. Desculpa. Eu percebi, mas tá na hora de começar o programa. Nossa, é mesmo? Esqueci! Hello! Eu sou a Lola E eu sou a Vanessa Hoje a gente vai estar falando no programa sobre uma banda maravilhosa chamada Now United Essa banda foi formada em 2017 e quando ela foi formada ela foi formada por um produtor de TV britânico chamado Simon Fuehler E o Simon é ninguém mais ninguém menos do que o ex-empresário das Spice Girls Vanessa, eu acho que eles não sabem quem são a banda Spice Girls Tá brincando? Claro que sabem Tá aí, lembrou? Pois é, Spice Girls foi uma banda só de meninas dos anos 90 e fez muito sucesso Pelo jeito o Simon sempre teve Eye of the Tiger Isso mesmo, Vanessa Na verdade ele viajou o mundo todo Olha que legal E em cada país ele tentava procurar uma diversidade cultural uma diversidade de gênero coisa que todo mundo procura na verdade Isso resultou na United que a gente sabe que é uma banda pop global com vários integrantes de diversos países Justamente por ter toda essa diversidade a comunicação entre eles tem que ser na melhor língua Língua inglesa Lógico, a gente sabe que o inglês é língua franca e foi por isso que ela foi escolhida pra facilitar o entendimento e ganhar mais o público pop Exatamente E a banda na verdade ela foi produzida através de um reality show O nome do reality show é The Dreams Come True Isso E ele não foi transmitido na TV Ele foi transmitido nas principais redes sociais no YouTube no Instagram no Facebook E se você quiser assistir pode escanear esse QR Code que vai aparecer agora na sua tela e aproveite o tempo pra conhecer um pouquinho mais sobre o Now United Bom, Lola vamos ver agora se você é mesmo essa tal fanzona do Now United Topa um quiz? Manda Tá Primeira fase True or false Ok? Vou falar e você me fala se é verdadeiro ou falso Tá, primeiro O Now United é composto de 14 integrantes 14 integrantes Completamente falso Sabe por quê? Agora eles estão recrutando o 17º integrante Jamais poderia ser só 17º já? Onde que isso vai parar? Meu Deus Próxima pergunta, tá? Now United é uma boy band Totalmente falso Sabe por quê? É falso porque o objetivo principal da banda quando o produtor de TV britânico formulou a banda era a diversidade Diversidade cultural Diversidade de língua e diversidade de gênero Muito bem Tá acertando tudo Próxima fase agora vai ser assim Bate e volta Eu falo o nome do país e você vai falar comigo qual integrante que veio desse país Tudo bem? Tudo certo Meu Deus Preparado? São bastante Então vamos United States Representante do United States Essa é fácil também Noah Ai, Noah Próximo Australia Australia Savannah Savannah Perfeita É uma menina Perfeita Ela é linda mesmo Ela é perfeita Canada Canada Ah, essa é fácil também É o parceiro do Noah Joshua Ah, e esse arrasa para a senhora Arrasa mesmo Bom, Lola Já que você mostrou que sabe mesmo Tá na hora de você propor um desafio pra galera de casa Vamos lá? Bora lá Vamos lá, gente Eu lembro que quando eu tava assistindo um documentário sobre a formação da banda uma coisa me chamou a atenção Teve a fala do Simon Fuller que foi o produtor Ele dizia assim Eu não estou atrás de alguém que saiba dançar muito bem ou que saiba cantar maravilhosamente bem Mas ele dizia que procurava alguém que tivesse o right spirit Vocês sabem o significado dessa expressão? Right spirit A gente tá colocando aqui na tela três alternativas pra vocês Então vamos lá Primeira alternativa Fazer as coisas com paixão Segunda alternativa Ter talento pra dança e pra música Terceira alternativa Ter um bom coração Posso dar uma dica? Claro, manda aí Eu tenho right spirit pra fazer um monte de coisa ao mesmo tempo sabe e adoro isso Isso Vamos dar um tempinho pra vocês aí descobrirem qual é a alternativa correta Pronto? Deu? A alternativa correta pra quem respondeu é a primeira Qual que é a primeira alternativa? Ter paixão Tudo que a gente faz e era o que o produtor tava atrás era de uma pessoa que fazia as coisas com paixão de coração e se dedicava aquilo É, eu acho que quando você faz com paixão você passa paixão Exatamente Bom, eu adorei saber mais sobre o Nile United Espero que vocês de casa tenham gostado também Por hoje é só Esse foi o Tô de Férias See you Bye 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 Uau Não é que faz a gente se movimentar mesmo, galera? Gostei muito E que ótimo que a gente tem uma representante brasileira Um beijo pra você viu? Vocês arrasaram Gente Quanta coisa legal nós aprendemos durante as férias Eu gostei muito de passar esses momentos com vocês Aqui unimos conhecimento e diversão Foi demais Nós aprendemos brincando E olha só quantas pessoas incríveis passaram por aqui Obrigada alunos professores estagiários famílias e todos que contribuíram de alguma forma para o nosso programa Realmente ele foi um sucesso Vocês estarão para sempre em nossos corações Agradeço também a Secretaria de Educação Um beijo enorme da professora Coca E olha só Até mais Fui! Música 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 Música